Teve uma vez que eu saí pra caminhar, tinha acontecido um evento grande político aí, no ano passado, ou retrasado, nem me lembro agora, de muita repercussão e tal, e aquilo me agrediu, aquilo me fez mal. E eu me lembro que eu saí pra caminhar assim, chateado, pensando naquilo, irritado, sabe, me sentindo bobo. E aí, enquanto eu caminhava, eu olhando pros cenários, né, onde eu costumo caminhar, olhando pra natureza, olhando pros cachorros que estavam lá, olhando pros pássaros que voavam, olhando pra mãe levando a canhacinha no carrinho, olhando pro céu, olhando pra vida, né, eu me confrontei com aquele sentimento, eu falei, mas vem cá, a vida tá aqui, a vida é isso, a vida tá acontecendo, e eu não tô vendo. E eu tô me alimentando e carregando aqui nos meus pensamentos uma indignação que, na prática, só vai me tornar refém dessa indignação. Eu sei que a gente não deve se conformar com injustiças, com arbitrariedades, e não é sobre isso que eu tô falando, muito pelo contrário. Mas eu acho que o melhor meio da gente reagir e, inclusive, se indignar é, antes de tudo, não me deixando levar pelas correntezas, pelas marés, pelas massas, e é identificando onde eu tô, me pacificando pra que, então, minha resposta seja uma resposta lúcida, seja uma resposta sensata na era da insensatez, seja uma resposta, por que não, de amor, de sabedoria. Os meus vídeos, por exemplo, esse papo, são respostas, inclusive as minhas indignações, né? Pessoalmente, eu posso escolher entre ficar na internet, no Twitter, brigando com todo mundo, xingando todo mundo, falando um monte de bobagem, né? Você! Seu isso, tá? Seu isso e aquilo, tal, que não vai levar a lugar nenhum. Sempre quando me cobram sobre essa questão do isentão, há muitos anos já, eu penso sobre isso, assim, então, aonde que isso leva, né? Ficar xingando você, você me xingando aqui, preconceito, agindo de maneira agressiva, só vai irritar o outro e só vai alimentar quem, no fim das contas, ainda que, aparentemente, em lados opostos, ganha com isso. Esses caras da política, esses aí que você sabe quem são, por exemplo, né? Ambos se alimentam do mesmo estrume, da mesma porcaria. Por isso, ambos estimulam a seu modo, na sua linguagem, do seu jeito, mas, aparentemente, outros menos, tal, mas, no fim das contas, o exemplo que eu dou é o seguinte, a gente tá caminhando numa terra onde plantas, aparentemente, muito diferentes estão lá, então, você joga a pedra na planta amarela e o outro joga a pedra na planta azul. O bom é a amarela, o outro bom é a azul, a gente tá brigando ali em cima da terra, mas, tanto uma quanto outra, são alimentadas na mesma raiz, na mesma terra. A minha proposta é que a gente cuide da terra e não jogue pedra nas plantas, porque, cuidando da terra, a gente pode criar outros jardins, e isso a gente não faz, a gente se deixa levar pelos apelos da internet, pelos apelos dos engajamentos, e aí entra a questão das bolhas, isso tudo é manipulação, te manipulam pra você acreditar que tá mudando o mundo, mandando um Twitter, brigando com alguém, entrando numa rede, botando um postzinho do seu candidato a presidente, a deputado, a sei lá o quê, achando que isso aí vai fazer alguma coisa a favor do mundo, da democracia, da família e de Deus. Chegamos a esse ponto, né? Políticos que defendem Deus, você só tá servindo de massa de manobra. E por isso que é tão difícil reconhecer. Imagina, seu isentão! Como dizia o Mário Quintana, eles passarão e eu passarinho.